Olá, humanos! Aqui quem fala é mais um de vocês, e tu já parou para pensar no que acontece com o corpo depois da morte? O que acontece quando deixamos de respirar, quando os nossos órgãos param de funcionar, o sangue não flui mais e, consequentemente, interrompe-se a atividade cerebral? Quando tudo isso ocorre, morremos. Aí, não tem mais volta. Como já dito aqui no canal, a morte não é um instante definitivo e acontece em decorrência da soma de diversos fatores. A ausência de respiração, batimentos cardíacos e atividade cerebral é o mínimo esperado para se constatar num corpo considerado morto. Justamente com o surgimento dos respiradores mecânicos nos anos 50, ficou ainda mais difícil definir o exato momento do fim da vida. Mas ela acaba quando as células do cérebro param de funcionar e desligam o encéfalo, a parte do sistema nervoso central, que controla todas as funções automáticas, como, por exemplo, a respiração e a circulação sanguínea. O cérebro pode ser considerado a placa-mãe da máquina orgânica que nós somos, coordenando e redirecionando energia para todas as funções adjacentes do sistema. Explicando de uma maneira geral, os neurônios funcionam com íons carregados, o que acaba criando desequilíbrios elétricos entre ele e o ambiente. E isso permite que pequenos choques ou sinais sejam criados. E esses sinais são conhecidos por nós como sinapses. Sabendo o que é uma sinapse, o que acontece no cérebro no exato momento da morte. A princípio, o cérebro tenta driblar a morte a todo custo. Quanto mais próximo da morte tiver esse organismo, maior vai ser o custo de manutenção para manter a funcionalidade desse sistema. Para se alimentar, esses neurônios vão beber o oxigênio e a energia química da corrente sanguínea. Quando o corpo morre e o fluxo de sangue que chega ao cérebro para, os neurônios que estão agora privados de oxigênio vão tentar uma última saída, que é acumular esses recursos que sobraram. Porque agora dispersar essa energia pelo cérebro acaba se tornando um desperdício nos últimos momentos da vida. Então os neurônios se calam e ao invés de ficar enviando sinais, vão usar essa energia para manter cargas elétricas internas, esperando o retorno de um fluxo sanguíneo que nunca vai voltar. Esse fenômeno de acúmulo de energia é conhecido como depressão não dispersa e vai ocorrer simultaneamente em todo o cérebro. E depois desse acúmulo de energia interna, essa depressão não dispersa, ocorre um processo que a gente pode chamar de tsunami cerebral. Vai acontecer uma grande liberação de energia térmica, porque o equilíbrio eletroquímico que mantinha as células vivas vai entrar em colapso. E esse tsunami leva à intoxicação e destruição das células. E só então que a morte chega. Ou seja, no momento da morte, o cérebro tem um pico de atividade elétrica e depois ele apaga. Imediatamente após a morte, vão se iniciar os processos de decomposição cadavérica. E junto com essa decomposição, vão se iniciar alguns processos que são conhecidos dentro da tanatologia como algor, livor e rigor mortis. Ok, mas o que é isso? O algor mortis é a fase de esfriamento do cadáver, um fenômeno abiótico de início imediato. O corpo humano vai acabar resfriando por diversos mecanismos. E esses mecanismos vão ser através da convecção, condução, irradiação ou evaporação. Mas além disso, principalmente o corpo vai resfriar pela questão da ausência dos mecanismos naturais internos de produção de calor do corpo. Como por exemplo é o caso da circulação sanguínea. Mas diversos fatores, como a temperatura ambiente, o arejamento do local, a própria temperatura do corpo no momento do óbito, a camada de tecido adiposo que esse corpo vai ter, e até as próprias roupas que o cadáver estiver usando podem acabar modificando a perda gradativa de temperatura que ele vai ter, né? Mas tem uma média que a gente pode usar como referência no caso de resfriamento corporal. Nas primeiras três horas, mais ou menos, após a morte, o corpo vai perder em torno de meio grau por hora. Entre a quarta e a nona hora, ele vai perder em média de um grau Celsius por hora. Nas últimas 12 horas, o corpo vai perder em torno de 0,7 a 1 grau Celsius por hora, né? Até que ele se equipare, que ele se iguale à temperatura do ambiente que está exposto. Devido a esse resfriamento somado à desidratação, a pele acaba encolhendo, o que dá a impressão de que as unhas e o cabelo do cadáver estão crescendo. Junto com essa perda de calor, também vão começar a questão dos livores cadavéricos, que nada mais são do que a migração de fluidos dentro do corpo. Então, consequentemente, com a parada da circulação sanguínea, o sangue e outros fluidos residuais do corpo vão acabar fluindo para as regiões mais baixas do cadáver, justamente pelo efeito da gravidade. Essa migração de sangue dentro do corpo é conhecida como deposição hipostática. Tem início imediato, após a morte, e vai poder ser notada ali a partir dos 30 minutos de inatividade corporal. Então, a princípio vão aparecer algumas manchas pontilhadas, que conforme o tempo vai passando, elas vão ficando mais evidentes, se tornando manchas mais características, né? A partir da segunda, terceira hora depois da morte, já fica bem evidente essa questão. Já a fixação dessas manchas vai acontecer mais ou menos 12 horas após a morte, justamente por um processo de coagulação intravascular que vai acabar impregnando os tecidos do corpo. E essas hipóstases, elas não vão aparecer nos pontos de pressão do corpo. Então, onde o cadáver estiver apoiado, geralmente vai ficar mais esbranquiçado e no entorno daquela região vai ficar aquele tom vermelho, né? Que vai gradativamente escurecendo. Então, participando dessa corrida da decomposição, também tem início o processo de rigidez cadavérica. Esse processo de rigor mortis, ele vai acontecer porque o cálcio acumula dentro dos músculos do corpo e vai manter essa musculatura em constante contração. Então, devido à falta de ATP, que é a energia celular, não vai acontecer a liberação da miuzina, o que vai manter os músculos contraídos e também muito rígidos. E esse enrijecimento cadavérico, ele vai acontecer de forma gradativa e ascendente. Muitos fatores vão acabar fazendo que esse processo seja mais rápido ou mais lento, como é o caso do frio ou o calor, né? No frio, vai ser mais rápido o corpo se enrijecer, no calor ele vai levar um pouquinho mais de tempo. Por isso que a gente nunca vai poder assumir valores absolutos, mas também vai ter um tempo médio que pode usar como base. Então, esse processo de rigidez, ele vai seguir uma direção crânio-caudal, iniciando pela cabeça e terminando ao final da coluna, dando seguimento aos membros inferiores. Então, a rigidez, ela também vai se iniciar imediatamente após a morte, vai atingir o seu ápice a partir ali da décima quinta hora e vai durar entre 36 e 48 horas, dependendo da situação onde o corpo seja exposto. Depois, ela vai desaparecer lenta e gradativamente, seguindo a mesma direção que se tomou a rigidez. Então, aquela direção crânio-caudal, começando o relaxamento pela cabeça e terminando ali ao final da coluna, membros inferiores também, né? E vai ter fim completamente quando os fenômenos destrutivos de decomposição se instalarem no corpo. Então, eventualmente, esses músculos vão acabar relaxando e vão expulsar tanto fluidos quanto excrementos da parte interna do organismo. Mas, meus caros, a vida continua presente mesmo depois da morte, sendo que essa vida não vai ser mais macro, e sim micro. Então, existem milhões de micro-organismos, tanto na nossa pele quanto no nosso intestino, e esses nos ajudam a realizar a digestão de certos alimentos e também fazer a assimilação de alguns nutrientes. Então, como essas bactérias continuam vivas, elas ainda estão metabolizando e fazendo a liberação de gases. Quando em vida, esses gases que são produzidos pelas bactérias, eles acabam sendo expulsos tanto na nossa evacuação quanto na nossa respiração. Mas, depois que a gente morre, eles continuam se acumulando, então começam a surgir algumas zonas esverdeadas no corpo, que várias enzimas dos órgãos começam a ser absorvidas por essas bactérias. E, geralmente, essas regiões esverdeadas se iniciam pelo abdômen, basicamente na região da fossa ilíaca, que é mais ou menos onde fica o apêndice aqui. Então, depois da coloração, do resfriamento e da rigidez do cadáver, esse é o primeiro processo de putrefação do corpo. Esse que acaba se deformando em decorrência desse acúmulo de gases. O corpo incha e fica irreconhecível. O cadáver começa, então, a exalar um cheiro terrível, em decorrência da decomposição e da liberação de substâncias químicas, que são conhecidas como putrecina e cadaverina. Logo depois da morte, as bactérias que estão na nossa pele começam a exalar um cheiro característico de cadáver. E esse cheiro é percebido, primeiramente, pelas moscas varejeiras, que são um dos primeiros insetos que chegam no corpo para fazer o consumo da carne. Então, essas moscas podem acabar chegando em questão de minutos no cadáver. E vão depositar, geralmente, nos orifícios e nas cavidades, os seus ovos. E desses ovos vão surgir as larvas que vão consumir o cadáver. Parecem vermes, mas são larvas de mosca. É aí que a fauna cadavérica vai começar a comer o corpo. E essas larvas chegam a consumir 60% dele em uma semana. O cadáver agora começa a desinchar, justamente porque as larvas estão digerindo ele. Vai dar início, então, um processo de transformação do corpo de roxo para preto, justamente porque as bactérias também estão se alimentando desse cadáver. Essa já é uma fase de decomposição ativa, conhecida como período colicoativo ou de liquefação. Se exposta ao ambiente, a fauna local vai levar entre 3 meses e 3 anos para consumir totalmente os tecidos orgânicos desse cadáver e deixar ele literalmente só o esqueleto. Essas espécies necrófagas, elas são os grandes limpadores do meio ambiente. Além disso, todos os restos metabólicos da alimentação delas, além dos líquidos que acabam escorrendo pelo processo de decomposição, se depositam novamente no solo e vão ser responsáveis por fornecer nutrientes justamente para as plantas crescerem e, assim, fechar o ciclo da vida. Um ecossistema em equilíbrio. Então é isso, pessoal. Críticas, dúvidas e sugestões deixem aí na caixa de comentários. Não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo. Se inscrevam aí no canal. Ativem o sino para receber as notificações toda vez que eu lançar um vídeo novo. E até a próxima. Tchau, 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 tchau.